Bom, hoje à tarde o governador Carlos Moisés entregou na LESC, a Assembleia Legislativa, o projeto de lei que trata da reforma administrativa do governo. O documento traz o novo modelo de administração que já vem sendo aplicado, reorganiza a estrutura administrativa e enxuga a máquina pública com a proposta de economizar 124 milhões por ano. Essas ações são no sentido de a gente fazer as entregas do serviço público ainda com qualidade, mas sanear as finanças públicas de Santa Catarina. Estamos também reduzindo, eliminando, na verdade, situações de sobreposição de função. E também eliminamos as 20 secretarias de desenvolvimento regional, as agências de desenvolvimento regional que ainda haviam, e a lei vem então para dizer, olha, esse modelo o Estado de Santa Catarina não quer mais. Além da desarticulação das 20 agências de desenvolvimento regional, as ADRs, 2.054 cargos comissionados e de confiança serão eliminados. O documento é um espelho do que deve ser o Estado de Santa Catarina, com a descrição de cada cargo e remuneração, e apresenta o novo formato da administração, que reduz de 16 para 10 secretarias setoriais. O governo, na verdade, diminui, diminui de tamanho, né? Trabalha com secretarias, com 10 secretarias setoriais, mas por outro lado as secretarias executivas, como por exemplo, a Secretaria do Estado da Defesa Civil, que era uma grande secretaria, ela acaba tendo a sua estrutura, de certo modo, reorganizada, mas sendo ligada direto ao gabinete do governador. Vai ter a Casa Civil, que, na verdade, recebe várias secretarias executivas atreladas a ela. O projeto de lei foi protocolado hoje à tarde, aqui na Assembleia Legislativa, com pedido de urgência para análise. O presidente da Casa deve encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça, que vai designar um relator para seguir com os trâmites normais. Vamos, no tempo adequado, dar a resposta à sociedade, aprovando aquilo que estiver de acordo com o que a Assembleia pense, ouvindo a sociedade, evidentemente, rejeitando aquilo que não estiver de acordo com o nosso entendimento e modificando o que tiver que modificar. Toda reforma está disponível na internet para ser consultada por qualquer cidadão. Bom, ao vivo, Prisco, uma boa noite para você. Tudo bem, dia, dia. Tudo bem. Projeto da reforma administrativa entregue à LESC, cinco meses depois das eleições. É, chegou com relativo atraso, mas é necessário reconhecer que é uma mudança profunda na estrutura e na máquina da administração pública estadual. Cortar mais de dois mil cargos comissionados e funções gratificadas, isso mesmo, só mesmo para um governo de perfil técnico. Sem o quê, não teria como fazê-lo, como nenhum outro governo fez. Só de economia nos quatro anos com esse corte é quase meio bilhão de reais. Então, sem dúvida nenhuma, um movimento que merece o devido reconhecimento. Por outro lado, duas medidas que chamam a atenção. A criação da controladoria geral do Estado, com duas bases fundamentais. De um lado, a integridade. A outra, a transparência. Ou seja, coibir os abusos e as irregularidades ainda no contexto do próprio Executivo. E uma medida inovadora, que começa a ganhar adesão em outros estados, que é justamente a criação do Conselho Superior de Segurança Pública, reunindo o Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar e a perícia. Agora, depende exclusivamente da Assembleia. A sensação que se tem é que, como voto de confiança para um governo que fez quase 2 milhões e 650 mil votos, tudo leva a crer que o projeto haverá de ser aprovado com algumas modificações. E uma última informação, e o Diane acaba de ser solto no Rio de Janeiro o ex-presidente Michel Temer assulto para o SBT, meio-dia de amanhã. Você, o que achou disso, Prisco? Olha, era esperado. Até porque ele não havia sido indiciado, não havia sido denunciado e, muito menos, condenado. Portanto, a prisão dele foi mais uma cartada da Lava Jato para dar uma segurada no ímpeto de relaxamento geral que hoje prevalece no Supremo Tribunal Federal. Mais informações amanhã. Amanhã. Obrigada.